Escorpião, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você está na vanguarda do palco e será fácil para você convencer os outros a colaborar com você, evite conversas agitadas que drenam sua energia e você vencerá sem dúvida, você terá grande satisfação em passar o tempo com um amigo que precisa de seu apoio, você sente a necessidade de desacelerar um pouco para ouvir seus instintos mais profundos e descansar sem se sentir culpado, você não precisa, sua gentileza lhe trará sorte, você se sentirá útil e o favor será retribuído, você acabará tendo conversas muito positivas, que lhe darão aquele impulso que você sentia que estava perdendo, Humor, você encontrará apoio importante em seu ambiente, é a oportunidade de consolidar esse vínculo que ganha importância, a clareza de suas sugestões conquista o apoio das pessoas ao seu redor, você será capaz de defender sua causa com muita força, Você estará muito mais focado do que o normal em seus assuntos pessoais, seria bom desacelerar as coisas, amor, se você estiver em um momento de crise sentimental, finalmente terá oportunidade de desfazer um mal entendido que estava atrapalhando seu caminho, é hora de buscar contato com a outra pessoa, Novos desejos farão seu coração querer dançar, mas isso pode causar problemas para sua mente, você pode mudar sua situação para viver esses desejos, torne isso possível, você esclarecerá o que precisa ser esclarecido em um ambiente calmo e intimista, e pense em fazer isso sem passar por intermediários duvidosos, para dizer o mínimo, Dinheiro, o papel de conciliador será muito útil para você, você tem um jeito de pacificar e resolver questões, além de tirar proveito disso, pode ser o início de um novo projeto, esta não é uma esperança completamente vã, então vá em frente, Trabalho, seus esforços serão reconhecidos, no trabalho o solo será bom para você superar um problema, você mostrará o melhor de si e obterá reconhecimento pelo que faz, A atmosfera ao seu redor o ajudará em seus empreendimentos, você será indispensável e saberá disso, tenha um bom dia escorpião, até amanhã!